E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Não vi de olho aqui no shopping e no quartinho no caso E aí a gente vai falando o desafio da dança Gente, a gente nunca jogou esse jogo A gente já viu um filme que tinha esse jogo e a gente nunca fez isso Então vamos começar, vai É, eu tenho que botar um pra cada? É, vai Player 1 e Player 2, né? Então vamos Player 1 Player 2 Vai, aperta aí Pera aí Bora meninas Deixa eu ver Que é essa Tem outras, ó Elas estão escolhendo a música Ó, tem essa Outra Parece aqui que é essa a música Essa é rápida Não, também? Não 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 A conga E a conga é maneira, hein? É esse aqui Deixa eu botar lá em cima E Escolheu Agora vai Bora meninas Quero ver, hein? Grava ali embaixo, ó Grava ali embaixo Bota pra grava Então vamos embora Vai, começou Gente, o que que é isso? Olha elas pagando mico, gente Vou chegar pertinho ali pra vocês ouvirem, amor Não, 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 não Quem ganhou? Vamos ver aqui, ó Gabi 25 Via 22 Aí via 24 Outra é 16 Continue Bora Segunda fase Vamos botar uma lá de cima Essa, essa? Essa, é Agora foi normal Normal, normal Normal Bota normal Bora Segunda música, hein? Arrebenta, meninas Vai, Bia Olha isso, gente Podem acreditar Elas estão pagando esse mico Não, não, não é? Sim, vamos ver Não, 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 não Tchau E aí Segunda música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.